Por que que quando a gente chegou no restaurante, você se afastou de mim e sentou do outro lado da mesa, fingindo que não me conhecia? Oxi! E por que o que mesmo, hein? Tu não já comeu, encheu o bucho, eu não já paguei a conta, tu tá querendo assunto, que assunto besta é esse tu tá querendo? Você acha que eu sou idiota? Assim que nós chegamos, nós sentamos na mesa, na mesa em frente, só tinha mulheres. E eu percebi a troca de olhares entre você e uma delas. Você acha que eu sou idiota mesmo, né? Você tá ficando é louca, você tá tendo alucinação. Que mulher, eu tava olhando pra mulher nenhuma não. Só queria comer minha comida em paz e sair pra ir embora em paz. E você vem com esses assuntos beijos. Você não tem outro assunto não, não tem outro corpo pra você criar não. Você tem esse tratado, a gente se tá doente. Toda mulher conhece quando o homem está com um movimento suspeito. E eu percebi. E eu vou te falar uma coisa. Se você me ignorou naquela mesa, quem vai te ignorar sou eu. Porque eu sou uma mulher que todo homem deseja ter ao lado. E você estava me ignorando. Você acha que eu vou ficar me humilhando pra você ter orgulho de estar comigo é? E outra. Uma daquelas mulheres que estavam trocando olhares com você, meu filho. Quem tá perdendo tempo é ela. Não sou eu. Pode ficar aí, ó. Com suas loucuras aí. Eu não vou se impactuar com essas loucuras. Eu acabei de almoçar. Tô cansado, tô estressado. Vou pra trás agora, descansar. E você, pare com essas loucuras aí. Porque eu não quero saber. Que ninguém me encheu. Depois de que você anda vendo aí. E é na sua cabeça não, gente. Parou nesse assunto. Esse repertório aí de que a mulher é louca, eu já conheço. Pode dirigir tranquilo. Quando chegar em casa, a gente continua essa conversa. Pra isso, eu tenho muita maturidade. E vou saber o momento certo. E ter a certeza do que realmente aconteceu aqui hoje. Vamos? Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Pode ficar tranquilo. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente. Eu não quero que a gente corra risco de sofrer um acidente.